Por toda a minha vida, eu senti como se eu assistisse o mundo do lado de fora da minha janela E eu não sei como ir até o lado de dentro, onde tudo é espontâneo David, eu preciso saber como eu descubro se é muito tarde pra mudar Como saber se é possível começar de novo Eu sou mais um sobrevivente nessa cidade do aço Há alguns anos ando tendo problemas pra respirar Esses muros invisíveis são mais fortes que o concreto E talvez você não tenha parado pra reparar